Você acha que tem vaga aberta nesse time aí do Tite? No time... Quantas, na sua opinião? Agora com a ampliação pra 26, eu acho que vai... Pode abrir aí alguns outros nomes. Eu tenho dúvida pra saber qual a faixa do campo. Mas acho que boa parte já tá definida. Acho que a minha maior dúvida é na lateral esquerda. Além do Alexandro. O Alexandro vai. Vai o Arana, vai o Renan Lodi, vai o Alex Telles. Eu acho que é onde tá mais aberto ali. O Danilo vai, na direita. O Daniel Alves deve ir também. O Danilo vai e provavelmente vai ser titular. Mas na esquerda eu acho que é onde tem uma dúvida maior na minha cabeça. O resto é muito composição de elenco, por exemplo. Ele vai resgatar um Firmino, um Gabriel Jesus. Caras que perderam espaço, porque outras opções apareceram e foram bem. Com 26, caras da confiança dele. Gabigol pra vocês acha que tá fora, né? Eu acho que tá fora e eu acho que faz sentido que esteja fora. Eu acho até que um problema da seleção brasileira é a ânsia que existe por exaltar demais quem joga no Brasil. E que não é uma particularidade assim. Não é algo que eu acho que entre na cabeça da comissão técnica. Mas eu acho que repercute muito. Essa ânsia por quem tá jogando bem aqui, a gente precisa dar valor. Teve uma era que os caras queriam o Marinho na seleção brasileira. É brincadeira, cara. É, sim. Foi o time, foi o rei da América naquela. Pô, não é? Hoje falam muito no Veiga, né? Que eu acho assim... Tá super bem, decisivo e tudo. Mas eu não acho que tenha disputa com as opções que o Brasil tem pra essa posição hoje. Se a gente pensa no que o Paquetá tá jogando, no que o Coutinho tá voltando a jogar. Pensar que o Neymar também joga nessa faixa do campo, né? Ele pode ser esse meio atrás do nove. Então eu acho que não cabe. E são pouquíssimos os jogadores no Brasil que eu acho que podem, de fato, entrar nessa disputa aí. Talvez o Arana seja um. O Everton vai, aí justíssimo, né? O Arana pode ir. Acho que seria até minha escolha hoje. Mas... Titular? Eu acho que vai ser o Alexandre o titular. Mas me agrada mais o Arana do que o Alexandre. Aí tem a questão também de ser mais ou menos testado nesse nível, né? O Alexandre tá há anos na Europa e tudo. Vai depender também da forma de jogar que o Tite escolher.